Música 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 Matkos katsket missään? Taita vaapuvasti Mitä etkä jää tässä loukkaan Sui final lavero? No dia 5 minutos. O que você está fazendo isso? Não vai ficar muito bom. Não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Não vai ficar mais rápido. Você não vai ficar mais rápido. Não vai ficar mais rápido. Não vai ficar rápido. 1,50. Se você está com a faução, você vai ficar roteca. . 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 A 1.30. Não tem que tentar. O que é o que é? Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. Vamos lá? Um! Um! Tome um! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! O que é isso? O que é isso? 40 segundos! Apenas um minuto! Um pouquinho de raivário, não tem nada de ver. O que vocês têm sido abençados por internet, e também, no lobby, têm os signos de recordes. E o que vocês devem fazer é que vocês devem seguir o número aqui. Agora, o próximo campeão é 75, o campeão é 75, 78 ou 80. O campeão é um campeão, e o campeão é um campeão. E hoje temos um campeão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Não há isso. Estou aqui do povo. Estou aqui com quem está? Estou aqui, esse é o que está funcionando. Estou aqui, vocês não estão aqui com quem está? Estou aqui para o que está a partir de 21 minuto? Eu digo ele para o que você fica. 1, 2, 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 2, 3. 3, 2, 1. arithmetic fabriciyorum jurídna Oficora Here's the indignor Olha! Tuomo Ja vegans ρώ o o o o o Não, 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 não. Não, 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 não.